Fala família, tudo bom? A Harley Davidson do Brasil reduziu os preços em até 4 mil reais da sua linha Sportster. O que que isso quer dizer? Toca! Então família, antes de tudo gostaria de convidá-los a participar das infas do canal, está aqui em cima o link, link não, mas é o endereço. E tem uma novidade aqui no canal que eu esqueço sempre de ficar falando, de falar para vocês, que é esse seja membro, esse botão aqui embaixo, seja membro. Se você quiser colaborar, ajudar com o canal, se você gosta do meu trabalho, se você quer me ajudar de alguma forma, esse botão você vai se tornar membro. E aí clica nesse botão que você vai entender melhor e quem participar sendo membro vai participar de lives a cada 15 dias, lives exclusivas somente para membros, conteúdo exclusivo para membro e vai participar também de alguns sorteios e promoções. Eu só posso falar para quem é membro. Vocês sabem que eu sou doido, eu estou sempre colocando promoção, sorteio, coisas bem diferentes e promoções mesmo para quem é membro. Tanto dos meus patrocinadores quanto os sorteios daqui do canal mesmo, mas só para membro. E repito, se você gosta do meu trabalho, quer me ajudar, seja membro, tá bom? Tem esse botão aqui embaixo, tá certo? Bom, vamos lá. Teve uma notícia muito boa aí essa semana, final de janeiro, a Harley Davidson do Brasil decidiu baixar o preço da linha Sportster 883.200 em até 4 mil reais. 4 mil reais. Muito interessante, visto que hoje, não, ontem, dia 23, hoje é 23, ontem 22. Ontem, 22 de janeiro de 2020, a Royal Info lançou suas twins, né, suas duas motos com motor bicilíndrico, a Continental GT 650 e a Interceptor 650. Essas duas motos aí com um hype danado. Eles chamaram a imprensa especializada, chamaram também os colegas youtubers, blogueiros, todo mundo lá, comendo canapé, todo mundo feliz. Tio Chico tá morrendo de inveja porque queria estar lá também. É, claro que sim, é, mas só que não. E eles estavam lá e lançaram as motos, fizeram também um passeio muito bonito aí numa rota muito bonita, que eu não lembro o nome, de São Paulo a Santos. E, muito legal, disponibilizaram as motos, as duas, né, os dois modelos, a Continental GT Interceptor, a galera fez lá esse trajeto. Muito legal essa proposta aí da Royal de apresentar a moto dessa forma. E muita moto mesmo, eles liberaram várias motos pro pessoal rodar. Mas um grupo bem seleto. E a Harley Davidson baixou bem, bem... Vocês percebem como é bem auspicioso? Bem interessante? Então a Harley simplesmente, antes desse anúncio da Royal Winfield, eles baixam o preço da linha Sportster. Eu lembro uma vez que eu lancei, logo no início do vídeo de comparativo, poxa, compro uma Iron 1200 ou vou de Interceptor? Que era a dúvida que eu tinha mesmo. Aí tinha alguns jumentos lá que ficavam dizendo, ah, não compara, essas duas motos não são compatíveis, não se compara. É um bando de jumentos mesmo, com todo respeito aos jumentos. E aí a galera não percebe que para o mercado, a jumentada tem que lembrar o seguinte, não se compara a cilindrada. É nicho e também o valor de mercado. Se é moto de entrada, se não é moto de entrada. A faixa de preço, mesmo assim, porque as Royal, elas não tem a mesma faixa de preço das Harley Davidson. As Harley 40 pau, as duas Twins é na faixa de 25, 26 mil reais. Não é compatível, mas elas estão concorrendo no mercado. Porque as Harley, essas Sportster, elas são as de entrada da Harley. E muita gente quer comprar Harley, quer entrar na Harley, tá? Mas fica nessa dúvida, poxa, compra uma Harley. E eu sei, daqui do canal, muita gente tem essa dúvida. Muita gente prestou atenção na minha decisão e até tá pensando, aí tá balançado em pegar uma 883 ou uma 1200, que eu recomendo muito, tá? Mas lembrando, são motos que têm características específicas, são motos que têm limitadores, tá? São motos limitadas, tá? Têm as suas características. Não é uma moto perfeita, é uma moto que tem características. Eu não vou falar defeito. Uma moto que tem a característica, ela treme, ela pula, ela vibra e é dançarina de funk. É isso aí. Enquanto as Twins também têm suas limitações. São características dessas motocicletas. Então, a Harley do Brasil, atenta, muito atenta, decidiu baixar até 4 mil reais. Vamos usar os preços. A 883, eles baixaram o preço de 43... Olha só, galera, de 43 mil e 900 para 39 mil e 900. E a Iron 1200, que é a minha, de 47 mil e 400 para 43 mil e 900. Maravilha, né? A minha eu comprei por 44 mil, tá? Eu já comprei com esse desconto, não tenho problema nenhum de te falar pra vocês. Eu falei, eu acho que na época eu não falei, mas tá aqui, ó. Eu já comprei com esse desconto e foi muito bom, tá? Foi muito legal mesmo. E tá aqui, pessoal, isso aqui é... O nome disso aqui é concorrência. Ó que legal. Entrou a Royal. A Royal lançou duas motos no mercado que muita gente fica esculhambando. Ah, essas motos não prestam, a Royal não presta. Mas olha o impacto. O nome disso é efeito borboleta também. Tá aí, ó. A Royal lançou duas motos. Olha o efeito borboleta lá na Harley Davidson. Quem tava querendo comprar uma 883, pegou o efeito borboleta da Royal. É isso, galera. É o que eu prezo aqui no canal. É livre mercado. São várias empresas entrando aqui no nosso mercado. Players novos. Players lançando motocicletas boas, com valores interessantes. Porque isso acaba forçando com que um outro player, que a gente pensa que não tem nada a ver, não tem nada a ver, ele baixa o preço. Porque ele sabe que isso vai impactar nas suas vendas. Mas a Harley Davidson do Brasil sacou isso e, de forma muito inteligente, baixou o preço das suas motocicletas. E vocês querem saber? Eles não vão mais aumentar. Não vão mais. Se eles aumentarem, eles vão dar um tiro no pé. Bonitinho. Então vai ficar esse preço aqui. Porque eu tô dizendo assim, não vão aumentar mais agora. Tá? Acho muito difícil. A não ser que eles aumentem de acordo com a inflação, se o dólar estourar demais, porque tudo isso é dólar, as motos são compradas em dólar. Então, se houver aí um problema sério com o dólar, e ele estoure demais, claro que eles vão aumentar. Isso aí tá dependendo do dólar. Mas, se tudo correr bem, se o dólar ficar nessa faixa aí de 4, 4,20, mantendo isso aí, não estourando demais, subindo pra 5 reais, acho muito difícil a Harley do Brasil aumentar, estourar o preço. E aí, de novo, olha que legal. Se chegam outros players. Muita gente tá me pedindo uma opinião sobre as Ontis. Eu vou fazer o vídeo das Ontis, tá, pessoal? Tenham calma. E aí, tem um youtuber aí que é massa, que ele lançou aí essas novidades das Ontis. Eu vou fazer o vídeo e vou, claro, vou citá-lo, porque foi ele que deu esse furo. E vou fazer em breve o vídeo das Ontis. Então, eu tô também esperando as Ontis ir pra cá. As Ontis vindo pra cá, imagina, com motocicletas incríveis, motos bem feitas, bem construídas. Outra coisa, as Ontis já é vendida lá, exemplo, Portugal. Ó, meus inscritos portugueses, beijo pra vocês, muito obrigado pelo carinho. Eu sei que agora tá vindo aí uma leva nova de inscritos. Eu já tenho meus amigos portugueses que estão sempre aqui no canal, inscritos de muito tempo, de longa data. Mas eu vejo que tem uma nova leva aí de portugueses inscritos no canal, fazendo comentários, fazendo suas críticas. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Um beijo do Aleimar, tá? Como eu sempre mando pra vocês. E eu queria que vocês deixassem também o comentário de vocês, portugueses, falando aí dessas questões aí da Royal, lá em Portugal, com a Harley Davidson. Rolou esse impacto também, quando eles lançaram essas Twins lá em Portugal? Teve esse impacto? A Harley Portugal baixou o preço também das suas motocicletas pra poder competir com essas Royal? Ou realmente lá em Portugal não teve nada? Aí em Portugal não teve nada? Simplesmente a Harley ignorou. Mas aqui no Brasil, isso foi muito bom. Foi muito positivo. Então, galera, muito positivo aí. Parabéns, Harley do Brasil, lançando aí essa promoção, baixando o preço. E eu espero que a Royal também, quando passar esse hype aí, você que tá pensando em comprar a Interceptor, segura um pouco a onda, tá? Não compra agora, não. E aí não é questão que a moto vai dar problema. Gente, eu acredito nessas empresas que estão vindo pra cá. Eu não tenho birra nenhuma com a Royal. Quem tá achando que eu tenho birra com a Royal, tá enganado. Eu não tenho birra nenhuma com a Royal. Eu acredito muito nas empresas que estão vindo pra cá. Porque é isso que eu quero. Eu quero mais e mais e mais e mais. Empresas. Eu quero mais marcas. Eu quero diversidade de motocicletas. Eu quero muitas marcas aqui pra gente poder ter essa variedade de preços. E esses efeitos borboleta, eles estarem sempre afetando picolé de chuchu, asa de frango, a Prima Rica, Tartaruga Ninja, Panela Veia, que é a Royal Winfield. Entendeu? BMW, eu ainda não pensei. BMW é a Prima Rica, mas a Harley Davidson é a jaca. A jaca. Então, assim, vamos pensar dessa forma, pessoal, tá? E se você tá pensando em pegar uma Harley, esse é o momento. Beleza? Baixou o preço, tá legal o preço. 883, tá? A moto é excelente. Mas lembrando das suas limitações e características, tá? 1200 é a mesma coisa. Tá certo? Agora, deixa o comentário de vocês. Quero saber o que vocês pensam em relação a isso. Vale a pena? Não vale? O preço tá muito alto? Ah, outro detalhe. Eu falei no vídeo, nesse vídeo aqui, que eu tô falando da... que a Iron 1200... Ah, as Sportster não são motos pra frescos. E aí teve gente que ficou com o sentimento machucado, né? Teve gente que ficou ofendida, que é muito sensível. E... não vou pedir desculpa pra vocês, tá? Não adianta. Eu só lamento. Mas teve gente dizendo quando eu fiz a comparação do preço das Sportster lá... da 883, né? Lá nos Estados Unidos com aqui no Brasil. E aí eu fico... Eu não fico doido não, mas eu fico assim... Meu Deus do céu! A galera não presta atenção no que eu disse. Eu disse no vídeo, eu fiz a comparação consciente, eu sei que... que... lá é 9.999. 10 mil dólares. Se a gente faz a conversão direta, como eu falei no vídeo, vai dar o mesmo preço. Inclusive, agora tá mais barato. Porque tá 39.990. Lá dá mais. Se a gente fizer a conversão direta, vai dar mais. Vai dar 40... quase 42 mil reais. Então, galera, eu tenho consciência disso. Eu não sou o Zé Fufu, entendeu? Mas... o que eu deixei claro no vídeo é que brasileiro ganha pouco. E que a manutenção é cara. Mas o problema é que a gente ganha pouco. Basta assistir o vídeo de novo. Então, tem um punhado de Zé Fufu que não assiste o vídeo e quer tirar onda porque é piloto de teclado e quer deixar o comentário dizendo mas você não pode comparar com o salário do brasileiro. Não pode fazer a conversão direta. Ai. Aí eu respondo assim, ó. Boto aquele bonequinho com a mão na cara, assim. E ainda boto a hashtag jumento. Porque é difícil. Alguns eu não boto a hashtag jumento porque eu vejo que é piloto... Assim, piloto não. É paraquedas. É paraquedista. Caiu no canal. Não me conhece. Assistiu pela primeira vez. Aí eu tenho dó e não comento nada. Sabe? Boto só um coraçãozinho lá de dó. Então, galera. Presta atenção. Antes de comentar. Assiste o vídeo. Outra coisa. Tem gente que vê logo o título e já comenta. Primeiro assiste o vídeo. Depois comenta. Deixa o seu dislike. Ou então faz o que você quiser comentando. Comentar engajamento. Tá bom? Um beijo para vocês. E vamos de Jaca. Vamos também de Royal Inf. do Panela Vec faz comida boa e Jaca também é bom. Jaca é gostoso pra caramba. Aqui na Chapada Diamantina tem gente que faz coxinha de jaca. Parece que é carne, né? Coxinha de jaca. Aquele salgadinho de jaca. Beijão. Valeu. Deixa o joinha, hein? Tchau, tchau. Obrigado.